Os últimos 10 anos que eu vinha jogando, 12 anos que eu vinha jogando na Europa. 12 anos de Europa? 12 anos de Europa, irmão. E com aquele sonho de jogar na Champions League, de chegar a jogar na seleção, graças a Deus eu conquistei tudo isso lá fora. Vinha numa carreira muito estável, onde eu joguei no Dinamo de Kiev, jogando até as oitavas de final da Champions League. No Shakhtar eu fui o brasileiro com o maior número de gols na Europa. Titular direto. Jogando direto, jogando, fazendo gol, até na frente do Neymar, do Firmino, dos atacantes. Jesus estava na seleção brasileira, onde eu me naturalizei ucraniano. E também joguei na seleção ucraniana a convite do Andrei Jevchenko, que é um grande nome. Pelo amor de Deus. Então eu estava vivendo um momento muito legal na minha carreira, muito estável. Faltavam 22 gols para ser o maior artilheiro da história da Ucrânia. E eu queria muito chegar nesses números. Mas aí, nesse período, veio uma situação, um tema chamado guerra. Vixe! Onde foi, acho que, o divisor de águas do que eu estava vivendo para o que... Você estava no auge. Estava no auge. Pode dizer assim, não fosse a guerra, você teria permanecido lá, né? Eu tinha um plano de continuar lá por algum tempo, para justamente me tornar o maior artilheiro da história do país. E isso, para mim, seria uma honra incrível para mim, para a minha carreira. Minha esposa ama o país, então a gente tem uma história muito legal lá. E a gente é muito grato também por tudo que a gente viveu lá. Até fora de campo, pela cultura totalmente diferente da do Brasil. Só que muito legal, muito rica. E as pessoas lá, quando eu cheguei lá, eu achei que são tão frias que não são felizes ou são erradas. A minha verdade é a certa. E quando você conhece uma cultura diferente, você acaba aprendendo muito. Então, o que eu mais carrego comigo, que a Ucrânia me deu, que é para a vida toda, não é só para o futebol, é aprender a respeitar as pessoas. Boa. E aprender... Todo mundo tem uma história, né? Então, você tem que entender a história da pessoa e respeitar. Porque nem sempre a sua verdade é a verdade certa e tudo. Então, isso a Ucrânia me trouxe uma coisa que... Abri um pouco a cabeça, assim. É, que é o que eu levo comigo, assim, para a minha vida. Você foi muito jovem para lá, então. Foi com... Doze anos, você tem 36 hoje, né? Foi com 21. Você é um garoto. É, 22. Foi a primeira oportunidade que você teve de sair do Brasil? Foi, foi. Foi. E eu fui para a Romênia primeiro, né? A Romênia, a Bulgária, e depois de dez anos na Ucrânia. E você... Esse processo de naturalização é por conta dessa identificação grande que você criou com o país, assim? Porque deve ser um negócio difícil, né? Você pensar, pô, vou me naturalizar, ucraniano mesmo, jogar na seleção dos caras. Até que eu demorei mais de um ano para poder decidir. Você ficou em dúvida, assim. Eu tinha um sonho de jogar pela seleção brasileira, tudo. Mas depois eu entendi que não ia jogar pela seleção brasileira. E peguei a identificação, pelo amor que eu tinha com o país. Com o país. É... Seria uma honra poder defender as cores da Ucrânia. E foi assim, né? Pô, vesti a camisa da seleção ali, me estreia contra Portugal. É... A gente jogou ali. Cara, foi uma coisa, assim, incrível, sabe? Ouvir o hino da Champions em loco, né? Isso deve ser um negócio. É, então eu vivi, assim... Eu tinha um sonho de jogar a Champions... Eu chorei, pô. Imagina. Eu me emocionei. Meu primeiro jogo pela Champions League e pelo Dinamo, eu chorei na hora do hino, porque... Deve ser muito novo mesmo. Cara, eu sofri pra caraca pra chegar lá, meu. Eu busquei tanto... Pô, era um sonho que eu queria. Quando eu escutei aquele hino lá, não teve não, meu irmão. Aí passa o filme na cabeça... Hoje, quando você assiste jogos da Champions, provavelmente você deve se emocionar nessa parte do hino e tudo mais. Pra caraca, irmão. Pra caraca. Eu lembro... Eu faço o filme, eu lembro de muita coisa que eu vivi ali, pô.